Meu nome é Daniel, é um filme autobiográfico em que, através de imagens de arquivo e também de cenas gravadas hoje em dia, eu tento revisitar algumas situações que aconteceram comigo e fazer outras reflexões em relação a mim mesmo, em relação a viver com uma deficiência, ter uma deficiência e a gente discute também indiretamente o que é o ser normal, o que é esse conceito de normalidade a poder gerar uma reflexão mesmo em cima disso, do que é essa normatividade, o que é ser normal, o que não é São todas coisas muito relativas E o filme, através da minha história e dessas imagens de arquivo e também da minha busca pelo que causou a minha deficiência a gente passa por todas essas coisas, sabe? O que eu acho que é mais importante é justamente a gente pensar sobre o que é ser normal Ninguém é normal, né? Aquela frase bem clichê, né? Que de perto ninguém é normal E é verdade, né? Então, às vezes a pessoa me julga ou acha que eu não sou normal só porque eu ando diferente dela Aí o outro tem uma orientação sexual diferente, aí também já não é considerado normal A cor da pele, sabe? Ainda mais hoje em dia, eu acho que isso é o que é mais importante O filme teve uma primeira exibição no Olhar do Cinema em junho, em Curitiba E aqui na mostra é a segunda exibição pública dele E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.